Ó Deus, aleluia, glória a Deus, santo, santo és o teu nome, Jesus, nós te louvamos, meu Pai, nós te agradecemos, nós te glorificamos, meu Deus, pelas vitórias, te agradecemos pelas bênçãos, Senhor, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem realizado no nosso ministério, meu Pai, muito obrigado, meu Pai, obrigado, meu Pai, pela vida eterna, obrigado, meu Pai, pelo pão de cada dia, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, tem nos fornecido, meu Pai, ó Deus, Criador do Universo, Deus de infinita graça, Deus de eterna misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós, Papai, nos ajuda, Senhor, a vencer os dias difíceis, a vencer os dias maus, a vencer, ó Pai, os dias turbulentos, ó Pai, tem de misericórdia de nós, meu Pai, conceda a graça para nós, conceda a vitória, conceda as bênçãos, Senhor dos altos céus, ó Pai, a tua igreja crama, a tua igreja nela, a tua igreja busca por arrebatamento, Senhor, Jesus, venha remover a tua igreja, Senhor, deste Egito, Senhor, a tua igreja não suporta mais esta aflição, a tua igreja não suporta mais estar aqui, meu Deus, neste mundão, Senhor, tem de misericórdia de nós, ó Deus, nos ajuda, meu Pai, tenha compaixão, Senhor, das nossas vidas, venha, meu Deus, nos encher da tua graça, meu Deus, venha nos encher, ó Pai, do teu Espírito Santo, ó Deus de Israel, rocha viva, rocha santa, tem de misericórdia de nós, ó Pai, visita aqueles que estão tristes, abatidos, aqueles que não têm mais força, aqueles que não têm mais nenhum vigor, ó Pai, tenha misericórdia do teu povo, Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, da tua obra, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, meu Pai, enche-nos, ó Deus, do teu poder, enche-nos, ó Deus, do teu Espírito, enche-nos, ó Deus, da tua graça, Senhor, tem de misericórdia de nós, meu Pai, ó Santo de Israel, nos ajuda, meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, venha falar conosco através da tua palavra, venha falar conosco através dos ensinamentos da tua palavra, meu Pai, Maranata, Senhor, venha nos buscar, Senhor, deste mundo terrível, meu Pai, a tua igreja crama, meu Pai, tua igreja crama, meu Pai, venha nos buscar, Senhor.